Música Olá meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia! Ai, que delícia, que coisa boa, gente! Muito, muito, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma vez com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado... ...Eso Gérico! Essa energia maravilhosa, escutada hoje com certeza em mais de 150 países, está sendo enviada aqui pelo pessoal que participou do Prosperidade Plena, nesse último final de semana maravilhoso em São Paulo, como as pílulas da nossa série, dos Sete Pecados, já estavam gravadas, então a gente gravou isso no domingo, no encerramento, com essa energia linda para ir ao ar hoje, nessa quarta-feira. E hoje, meus amigos, na pílula, nós gostaríamos de conversar com vocês sobre um tema que apareceu para a gente, com certeza não foi por acaso, flexibilidade. Você se considera uma pessoa flexível? Você se considera uma pessoa que consegue se adaptar a situações inesperadas? Gente, todas as vezes que a gente fala em flexibilidade, sempre me vem à mente, ao coração, a imagem do rio. Porque vocês sabem, Deus fala conosco através dos seus sinais. E é óbvio que a natureza registra como nenhum outro local os sinais divinos. Os rios nascem normalmente de fontes que não são grandes. Via de regra, rios nascem de fontes pequenas e vão ficando caudalosos, vão se juntando uns aos outros. E a gente sabe que o destino de todo o rio é chegar no mar. É o foco de todo o rio. Só que no meio desse destino, há muitos obstáculos. Quedas d'água, pedras, dificuldades. E as águas de um rio nunca se detêm. É muito engraçado, né? A gente nunca vai ver as águas de um rio encontrando um rochedo. E aí ele olha, imagina as águas olhando para o rochedo e fala, seu feio, sai da minha frente. Não, o que ela faz? Simplesmente contorna e segue adiante. Aí, de repente, vê uma queda d'água na sequência, uma cachoeira, enfim. O que acontece? As águas caem, mas continuam o seu foco, seguindo adiante. Porque quem tem o seu foco na vida é flexível e vai se adequar sempre a qualquer obstáculo chegando no mar. E você sabe que isso é muito bonito, né? Porque as águas de um rio, metaforicamente, têm que ser muito corajosas. Porque você perde, a princípio, a identidade do rio para se tornar uno com a grandeza do oceano. É o que acontece com a gente. Às vezes a gente fica com receio danado, né? Nossa, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? O que vai acontecer comigo daqui a pouco? A gente não importa. Se a gente tiver a abertura de viver a plenitude do que a vida nos permite, através das leis divinas, não aqui e agora, vivendo o melhor da nossa alma, não é? Dessa conexão sagrada que a gente pode viver e fazer, espalhá-los ao nosso redor, nas horas certas, no momento oportuno que a gente se integrar nesse oceano lindo do amor divino, a gente se torna maior, nunca menor. Então, ser flexível é sinal de poder e não de fraqueza. Ser flexível traz para nós uma capacidade fantástica, né? A gente lidar com relacionamentos difíceis, optando pela felicidade, ao invés de brigar para ter razão. A gente falou tanto disso aqui nesse final de semana. Ser flexível nos ajuda a entender pessoas diferentes de nós, né? Que têm perfis diferentes do nosso. É porque você é diferente de mim que a gente não pode se amar, que a gente não pode se conectar. Ser flexível nos ajuda, inclusive, a acolher o nosso lado sombra. Não é, gente? É entender que eu tenho muitos lados da minha persona, do meu ser, que eu posso ainda não ter conseguido cuidar. Mas faz mal, não. Eu vou acolher para transcender. E flexibilidade é isso. É a gente saber se adequar a cada situação, a cada momento, mas sem nunca perder o foco, assim como nos ensina os rios, que é chegar até Deus. Então, tenho certeza que você, como eu, todo mundo que está aqui agora gravando essa pílula com a gente, sem dúvida alguma, já passou por muitos desafios e nós vamos passar por outros. E a pílula do nosso amado evangelho de hoje te convida a lembrar do poder da flexibilidade, para se adequar, para contornar um por um dos obstáculos, das pessoas que não te entendam, das palavras que não sejam as melhores para te incentivar, daqueles dias, né? Parece que dá tudo errado. Faz mal, não. Siga adiante. Faz mal, não. Amanhã tem sempre um novo dia. E aquele que não desiste e cresce, se torna cada vez mais forte, à medida que o tempo passa, sempre tem o benefício, né? A bênção de se conectar com o todo, né? De se tornar uno com o universo, o universo, para a gente se conectar com a essência da vida. Então, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Que a gente seja capaz, né? De abrir mão de alguns comportamentos mais condicionados, que às vezes nos aprisionam a sentimentos que a gente não precisa mais cultivar. Que a gente tenha coragem de se abrir para a vida, de dar o próximo passo, de se dar o direito de errar, de aprender com os erros, de não se misturar com os próprios erros. De ser flexível conosco e também com as pessoas ao nosso redor. Porque o perdão é uma forma de flexibilidade. A generosidade é uma forma de compreensão que nos faz mais flexíveis, sem a gente perder jamais a nossa essência. Então, que Deus te proteja, te ilumine, te abençoe, você e sua família, no mundo todo ao seu redor. Que você se ilumine cada vez mais. Para que um dia, eu tenho certeza que não está longe, todos os seres, né, gente, que cruzem o nosso caminho, cruzem o seu caminho, o meu, possam sentir uma luz enorme irradiando das nossas almas. Uma luz de quem aprendeu a compreender um pouco mais as leis divinas. Parou de lutar contra a vida, que passou a fluir através da vida. Nas vindas e vindas, nas alegrias e nas tristezas, compreendendo que tudo isso faz parte do ato de existir. Assim como os rios, que entendem que tudo o que ele passa faz parte da sua missão de ser rio. Que a alegria sempre é chegar no mar. Então, que a gente possa chegar nesse oceano infinito das possibilidades que a vida nos traz. Luz e paz a todos vocês. Adivinha só. Muito obrigado. Vocês estão nos escutando. A vocês aqui, né? Que estão nos assistindo agora, vibrando na gravação dessa pílula junto com a gente, por compartilharem essa mensagem do bem. Sempre uma mensagem que conecta almas e não só religiões. E conecta-nos em todos os lugares do mundo com essa mensagem transformadora que a nossa humanidade tanto precisa. Deus abençoe cada um de vocês. Luz e paz. Espero sim que no próximo Prosperidade Plena, seja numa palestra. Outro dia eu falei, seja num encontro forduito no meio da rua. Não importa aonde, Deus me dê essa alegria que a gente tem tido de encontrar pessoas tão generosas como vocês. Cada um fazendo sua parte, divulgando a pílula, vencendo seus problemas pessoais, ajudando sua família, ajudando seu grupo social, seu grupo religioso. Apesar de todos os problemas que enfrenta, tendo a grandeza de não desistir, de ser flexível e de seguir adiante. Obrigado por tudo. E você já sabe, até breve, gente. Até muito? Até breve! Ah, que delícia! Tchau, pessoal! Olha que energia linda! Ah, queria que vocês estivessem aqui para poder ver o que eu estou vendo aqui na minha frente, esse público maravilhoso. Sente um pouquinho desse carinho, arrepia junto com a gente. Beijo, pessoal! Fiquem com Deus! Até a pílula noturna! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.